Eu vejo ele, eu vou tentar te matar Eu vou tentar me bater Me bater A briga da desgrava Tá fugindo meu parceiro É o que? Tá fugindo meu parceiro Tá fugindo meu parceiro I'm gonna say Hiiii ¡Erouuum! Boa! Ai! Round 2 Ai! Errou! Olha o pau quebraram! Vai! Tá boa! Olha mais! Já vai! Santana! Acabe com ela! Ai!